Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu recebi da Comissão de Direitos Humanos a tarefa de analisar a proposta de iniciativa popular que chegou aqui ao Senado com mais de 20 mil assinaturas, liderado e se abarcinado pelo senhor André Kieper, que pede a descriminalização da maconha, que pede a legalização do processo de produção e consumo da maconha, provavelmente inspirado nos moldes do que aconteceu recentemente no Uruguai. Não é um projeto de iniciativa de nenhum senador. É um projeto que vem de fora, como proposta ainda, não como projeto. Pessoalmente, não é o tipo de trabalho que eu gostaria de fazer. Eu tenho dedicação a tarefas demais. Isso exige mudar o rumo das minhas atividades para um tema no qual eu não sou autor, não tem sido uma preocupação minha. Mesmo assim, eu não vejo como chegar para a Comissão de Direitos Humanos e dizer eu não quero ser o relator. Não tem por que eu fugir dessa tarefa, senhoras senadoras. É uma tarefa que chegou que eu vou ter que cumprir. O único argumento que eu teria para recusar seria dizer esse é um tema irrelevante, mas ele é, sim, muito relevante. É um problema que toca quase todos, um número muito grande de famílias brasileiras. O senador Paim tem sido um dos grandes batalhadores por uma reflexão sobre esse assunto. Nós temos hoje uma quantidade imensa de jovens brasileiros em algum tipo de droga. Nós temos o problema da Cracolândia tomando conta das cidades. A droga é um problema muito mais sério do que está sendo discutido nos fóruns que deveríamos discutir no Brasil. Por isso, recusar esse debate sobre o argumento de irrelevância, senador Paim, não seria certo. Por isso, eu não vou recusar. Eu vou enfrentar esse problema com uma neutralidade absoluta. Não entro a favor, mas não entro para boicotar a proposta que tem mais de 20 mil assinaturas. Eu vou analisar. E eu vou analisar sob algumas óticas que eu quero falar aqui, até para receber sugestões, comentários, propostas daqueles que estão me ouvindo. Eu quero analisar, em primeiro lugar, por exemplo, se é fato de que essa permissão de plantação, de consumo de maconha, levaria a uma redução da violência. A gente sabe que uma parte da violência hoje no Brasil é decorrente de drogas. É decorrente do tráfico de drogas. E, claro, que drogas é um plural que não satisfaz. De tão diferente que é o sistema, a composição, a variedade das drogas. Então, a gente tem que saber, a legalização, a tolerância, que significa a legalização do uso e da produção da maconha, aumenta, diminui ou é neutro em relação à violência? Há dúvidas, há dúvidas. Eu não tenho certeza. O segundo é o que vem sendo defendido por muitos e, já com 24 horas de ser nomeado como relator, já recebi muitas mensagens, é se a maconha traz ou não benefícios medicinais. Um problema científico que nós precisamos discutir. É verdade ou é falso? Não que, sendo verdade, já justifique, porque os custos, outros, podem ser maiores ainda. Nós precisamos analisar, de qualquer maneira, a possibilidade ou não desses impactos medicinais do papel que teria essa legalização sobre o avanço científico. Um outro ponto, senador Paim, que me preocupa muito, uma pergunta fundamental é saber. A legalização aumenta, diminui ou é neutro em relação ao consumo? Se aumentar o consumo, nós precisamos pensar muito cuidadosamente se deve-se ou não fazer isso. Porque aumentar o consumo de qualquer droga é algo negativo que, se a gente puder, deve evitar. E isso leva a uma outra pergunta. A maconha é ou não a porta de entrada para outras drogas mais perversas? Eu digo mais porque, na minha ótica, qualquer droga tem um grau de perversão. Até remédio que a gente toma tem efeito colateral. Mas há drogas mais perversas que outras. E a minha pergunta, que eu espero encontrar uma resposta nesse tempo de debate, que eu espero que não seja muito longo, é saber se é ou não porta de entrada para outras drogas. Porque, se for, eu creio que nós devemos ter um cuidado excepcional antes de tomar decisões desse tipo. O outro, que me diz respeito diretamente, é o impacto disso sobre o nível de educação da nossa população. Isso trará um desastre, trará um prejuízo, trará desvantagens para o processo educacional dos nossos jovens? Temos que refletir sobre isso. E, finalmente, mas não por último de importância, talvez dos primeiros, é saber qual o impacto de uma decisão como essa sobre os costumes, sobre os valores morais que tem a população brasileira. Ainda que tudo seja positivo, se uma decisão como essa ferir os valores morais da sociedade brasileira, se ferir as crenças do povo brasileiro, nós devemos pensar se deve se fazer ou não. O Estado é laico, não pode se submeter a religiões, mas a imaginação do povo é crente, e nós temos que levar em conta essa imaginação, esse sentimento. Não podemos ignorar isso. Não é submeter-se às igrejas, mas submeter-se ao pensamento, ao sentimento, aos valores do povo brasileiro. Então, senador, como vê, nós temos muitas questões a analisar. Só não temos direito de dizer que isso é irrelevante. Na verdade, eu creio que esta civilização nossa é uma civilização da droga. Nós somos uma civilização onde o avanço técnico criou tantas alternativas de drogas, desde benéficas a negativas, que hoje o ser humano, o corpo de cada ser humano é um depósito, é um cadinho, aquilo que se usa em química, para processar drogas. As drogas medicinais, as drogas mentais, como o consumismo, é uma droga. O excesso de consumo, o vício do consumo. O jogo, o jogo. O jogo é uma droga. E quantos milhões de brasileiros jogam todas as semanas? Nós temos uma quantidade muito grande de drogas funcionando, agindo no mercado. Há algumas úteis, outras negativas. Há algumas viciantes, outras não tão viciantes. Mas nós temos uma civilização da droga. E numa civilização da droga, não tratar o assunto da droga, considerar irrelevante o assunto, é não saber o mundo onde se está caminhando. O mundo onde nós caminhamos exige refletir, ponderar e levar adiante a reflexão, até chegar a uma proposta que permita dizer nós estamos de acordo com todos os pontos que devem ser analisados. O problema da violência, o problema do impacto medicinal, o aumento ou não do consumo, o impacto sobre a educação, se é porta de entrada ou não é, o impacto sobre os valores culturais, sociais, religiosos da nossa população. Tudo isso tem que ser analisado. Mas eu agradeço a senadora Anamélia, que me deu essa responsabilidade, sem me consultar, devo dizer. Não me consultou. Como, aliás, eu também, como presidente das comissões, não consultava os relatores. O senador Paim não acredito que consultasse um a um antes de indicar uma relatoria. Eu agradeço que ela tenha me escolhido, porque é um assunto relevante, que exige posição de cada um de nós, e eu vou tomar a minha posição no momento certo, depois de um longo debate, com cientistas, com usuários, na medida que seja possível isso, com líderes religiosos, filósofos, antropólogos, políticos. Vamos ver o que aconteceu nos países que tomaram essa decisão, como na Europa, algumas cidades americanas, recentemente o Uruguai. Vamos analisar. E vamos tentar que todos possam falar, dar opinião, comentar, para que, no fim, esse assunto que não é irrelevante, esse assunto que é relevante, ele seja também um assunto enfrentado, em vez de guardado debaixo do tapete. Enfrentado com a coragem de dizer sim ou dizer não. Mas não com o acanhamento de fazer de conta que o problema não existe. É isso, senhor presidente, que eu tinha para dizer. E agradeço, especialmente a esse jovem André Kieper, que eu não conheço, mas que teve a ousadia de propor ao Congresso fazer análise desse assunto. André, eu vou tentar estar à altura desse assunto. Não sei se você vai gostar do resultado. Não sei se outros vão gostar do resultado da minha posição. Mas, de qualquer maneira, eu vou tentar estar à altura e eu lhe agradeço o desafio que você nos enviou. Era isso, senhor presidente. O senador Cristóvão, só para ajudar, teve uma...